E aí galera, tudo bom com vocês? Ah, então tá bom. Seguinte, eu acabei de realizar o vídeo aqui sobre o The Witcher e faltou uma informaçãozinha, que é sobre o preload do game. Ele foi liberado ontem na Steam e na GOG Galaxy. O espaço que ele vai ocupar em disco é mais ou menos uns 24 GB. Fiquem preparados aí vocês. E o lançamento dele tá programado pra terça-feira da semana que vem, dia 19 de maio de 2015. Hoje é terça-feira, quer dizer, sete dias aí. Eles já liberaram pra gente o preload, né? E é isso aí. Beijo então, gente. Valeu. Fui.